Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem até o final, para ver esse recheio, um recheio super gostoso, super facinho de fazer, para quem que fazer seu bolo, bolo não importa, dá super certo, eu já fiz um outro, uma outra vez aí, com recheio de abacaxi e hoje o nosso recheio será de tanque de morango, mas eu vou fazer na versão sensação pessoal, sim, vocês podem deixar só o mousse de morango, mas pode ser sensação, eu vou estar utilizando leite condensado de caixinha, mas vocês podem estar utilizando da preferência de vocês, eu vou utilizar 200 gramas, deixa eu pegar aqui, para mim pesando, né, vou usar meia caixinha de leite condensado, mais um pouquinho aqui, meia caixinha de leite condensado, vou utilizar aqui uma caixinha inteira de creme de leite, aí vocês podem utilizar da preferência de vocês, é tudo mexer e ficar pronto, então aqui eu vou mexer, ó, fechei esses dois primeiros aqui, é tudo rapidinho, viu pessoal, um envelopinho inteirinho aqui, do tanque, aí vocês já vão despertar aqui, aqui já vai começar a endurecer, a gente vai mexer um pouquinho, ó, ele já vai pegar a consistência, assim que ele já vem aqui, ó, a gente vai mexendo ele aqui, quem quiser bater no liquidificador também, viu, olha pessoal, estou mexendo agora aqui com a espátula, tá, que não faça tanto barulho, tá, você vai mexendo, mexendo até que ele fique, olha aqui, ele vai incorporando, ó, vocês podem perceber que ele fica bem firme, tá, olha aqui, ó, tá, pra quem está acompanhando aí, ó, a gente vai mexendo aqui, ele, ó, troquei, peço desculpas, eu estava com o frio, fazendo muito barulho, né, então, agora eu estou com a espátula de silicone, então a gente passa tudo aqui, ó, e aqui eu vou estar colocando, bati, tenho chantilly batido, vou colocar 100 ml de chantilly batido, tá, então vou colocar duas colheres de sopa, de chantilly, sopa não, duas colheres daquelas de sopa de manha, vou mostrar pra vocês, a sopa de manha, essa daqui, ó, essa colherzona aqui, a quantia de chantilly também, é vocês aí, que vão ver o que vocês, do sabor, né, que vai ficando, você pode estar dobrando essa receita, depois eu vou colocar no bolo, pra vocês verem aí o resultado, vou colocar mais chantilly, vocês podem ver que a gente vai misturando aqui, ó, vai ficando firme, 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 tá, tô mexendo com a espátula, o ideal é mexer com o fuê, tô mexendo pra não ficar fazendo muito barulho, tá, pessoal, já que a tigela é de vidro, olha que mousse super firminha que fica, deixa eu tirar aqui daqui da espátula, a gente agrega certinho o chantilly aqui no nosso bolo, então lembrando que seria melhor mexer com o fuê, mas o meu foi, estava fazendo muito barulho, olha só a mousse que fica aqui, pegando aqui do fundo, trazendo, depois de geladinha ela fica bem firmezinha, pessoal, eu vou estar colocando também aqui, nessa mousse de morango, eu vou colocar 150 gramas, esse aqui é o arabesque da Prejel, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá, esse aqui é da Prejel, deixa eu abrir pra vocês verem também, olha que linda, são os morangos selvagens, são um tipo de moranguinho, tá, esse aqui tá na geladeira, daqui a pouco eu já pego lá pra geladeira, e eu vou estar utilizando, vou estar utilizando 150 gramas, tá, quem quiser estar colocando morango fruta, dá pra colocar, lembrando que a validade é menor do seu bolo, ou fazer uma geleia de morango, que eu tenho aí no canal também, deixo pra vocês como que eu faço a geleia de morango, tá, essa é maravilhosa, é da Prejel, olha aqui como uma espátula, vai bem, né, eu vou agregar aqui a minha mousse, olha só que linda que fica, então eu deixo pra vocês aí na descrição do vídeo, a receita, e deixo o link pra vocês acompanharem também, então lembrando que aqui foi, aqui foi, por enquanto aqui, 200 gramas de leite condensado, de sua preferência, 200 gramas de creme de leite, mistura, um pacotinho, aqui eu estou utilizando de morango, vocês podem utilizar de outra marca também, e eu coloquei 150 gramas, do arabesque, de morango selvagem da Prejel, lembrando que você pode colocar também a geleia de morango, feita em casa, ou pedacinhos de morango, e eu vou colocar também chocolate, tá, eu deixei assim, que aqui pra casa, o pessoal gosta de sentir bem o chocolate, aqui tem 100 gramas de chocolate, Estou exagerando aqui, pra sobrar mesmo o recheio, que o pessoal gosta de comer puro também, vai sobrar esse recheio, mas vocês vão acompanhar aí também, que eu vou colocar esse recheio aqui, num bolo de 15, então, você concorda que é muito recheio, pra um bolo de 15 de diâmetro, né, olha aqui, esse chocolate, é chocolate nobre, que eu estou utilizando, em recheio de bolo, não gosto de utilizar recheio chocolate fracionado, tá, então, olha aqui a textura do nosso recheio, geladinho, ele vai ficar mais fino ainda, então, vamos à montagem do nosso bolo, olha aqui pessoal, essa aqui é a massa, que eu vou deixar pra vocês aí também, na descrição do vídeo, tá, a receita, deixo o link pra vocês, né, pra vocês verem como eu faço essa massa, olha que fofinha, uma massa super fofinha, essa aqui é 15 por 10 de altura, então, vai ser esse bolo que eu vou estar montando agora pra vocês, tá, então, colocando aqui, olha a massa, colocando aqui o primeiro disco, massa, e eu vou molhar com a calda de água e leite condensado, então, água e leite condensado, mas pode ser a caldinha da preferência, essa de vocês, olha, molhar aqui muito bem, lembrando que a receita que eu fiz, eu já disse a vocês, que ela está maior, do que eu vou utilizar aqui, tá, então, vamos lá, essa receita dá pra um bolo, de 20 de diâmetro, pessoal, olha aqui o recheio, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Se inscreva. 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 Ah, e olha aqui, tem sobra, viu? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?